Por dois dias eu explorei o canal que liga as lagoas da Custódia e do armazém na cidade de Tramandaí, litoral Norte Gulcho. Canal conhecido como Rio Camarão. Esse é um local promissor para pescar, principalmente com iscas artificiais. Portanto, neste episódio, o objetivo é ir atrás dos robalos, com equipamento ultralight, para deixar tudo mais interessante. Opa! E eu já adianto aqui para vocês que eu encontrei os robalos sim! Um material ultralight, varinha de 8 libras. Vou tentar encalhar ele ali. E olha ali o tamanho, ele está com um pedaço de rede, que inclusive entrou aqui no corpo dele. Veja, bonito aí. O robalão, o robalão, o robalão. Mas o que me deixaria mais surpreso é que não seriam apenas os pevas. Parece um flash. Espera aí. Olha aí, como é que está a situação aí? Assim que eu cheguei na beira da água, dei de cara com o meu amigo Edinho pescando de caiaque. Ele me deu uma isca que estava sendo um terror naquele dia e já no primeiro arremesso, ela mostrou a que veio. Mal cheguei, já tem o primeiro arremesso. Roubalhinho, roubalhinho. Opa! Mal cheguei, primeiro arremesso, primeiro arremesso, sério. E já peguei aqui o triquinho. Deixa eu tirar ele aqui na grama. Primeiro roubalhinho do dia. Olha o tamanho. É triquinho, mas é roubalo, é o que importa. E é um peixe fantástico, não importa o tamanho. Que maravilha, hein? Nessa água limpinha vai dar para ver ele indo bem direitinho. Foi. Se mandou. Tu vê, Edinho? No primeiro arremesso, né? Botei aqui um pluguezinho que o Edinho acabou de me dar. Olha o tamanho do plugue. Bem pequenininho, uma barbelinha mais comprida também. Vamos lá, vamos tentar. Se no primeiro arremesso já foi isso, espero que os outros também sejam. Antes, penúltima vez que eu fui lá em São João, eu peguei dois roubalhos na superfície. Um cara garrafé. Ah, bá, e dublei de roubalo. Um pouquinho que não tinha. Não é mesmo, não é isso. Conhece os caras, está até na Amazônia, né? Eu vou lá para a minha identidade hoje. Aí, peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui. Tamanhinho. Tamanhinho. Peguei aqui o bichinho, hein? Mas está valendo, o Nutralite é massa. É, eu ia mostrar, já foi. Escapou. Peixinho bom vindo, hein? Peixinho bom vindo. Ó, roubalhinho. Roubalhinho. Ah, maiorzinho. Maiorzinho, hein? Eita, eita, eita. Não escapa, não escapa. Não escapa, roubalhinho. Quero ver o engatão grandão. Olha aí. Roubalo, o Nutralite não tem. Roubalo, o Nutralite não tem igual. Tamanhinho de trique bom esse daqui já, hein? Tamanhinho de trique muito bom. Olha aí. Vamos lá, vou soltar o roubalhinho. Vamos para a água, vamos. Se mandou. Se mandou. Opa, ah, sabatinho. Opa, ah, sabatinho. Opa, opa, peguei aqui na chegada, hein? Na chegada. Aí, é um peixe bonito, hein? É um peixe bonito. Pescando assim, Nutralite não tem igual. Foi. Valendo, está valendo. Consegui filmar. Que massa que está pescar aqui. Lá bateu. Olha aí, de novo. Aí, mais um tricão vindo, hein? Está direto, está frenético isso daí. Roubalos, Nutralite. Roubalinhos, Nutralite. Ah, esse não ia escapar por nada. Esse daqui estava bem fisgado. Aí, o triquinho foi para a câmera e vai para a água também. Ah. 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 Mais um aqui nos pés, nos pés. Com a tricaiada eu estou fazendo a festa, isso que é o bom da pescaria ultralight, a gente consegue pegar peixe praticamente em tudo quanto é ação, parece um flash, calma deixa eu te analisar, parece um flash, ele é mais comprido, calda amarela, as nadadeiras mais amareladas, esse risco aqui na dorsal, bem preto, parece ser um flash, o que vocês acham? Coloquem aí nos comentários, flash, mini flash ou peva? Se for flash é o primeiro que eu pego, flash, flash, parece? Cresce? Vai para a água, vai, cresce bastante, tá? Foi, se mandou, o que que era hein, flash ou peva, o que que tu acha? É, eu não faço nada, era peixe, era peixe, isso é verdade, era um robão, fato. É turma, aí na tela para vocês os pevas que eu estava pegando antes em comparação com esse flash é de agora, conseguem ver as diferenças? As nadadeiras mais amareladas, uma estrutura corporal mais alongada e uma diferenciação nessa parte da boca também, fora a listra bem preta na lateral. A única desvantagem que eu estou tendo aqui é que eu queria acessar mais ali para perto dessa galhada, onde o peixe está batendo com mais, vamos dizer, mais produtividade, estou tendo próximo à galhada, próximo à estrutura, né? Mas eu não consigo chegar muito além dessas taquaras aqui desse mato, porque já tem um peral ali, isso mesmo, tem um drop, mas eu fico onde eu consigo, claro que eventualmente a gente pode acabar perdendo alguma isca na galhada, né? Faz parte do jogo, mas vamos lá, vou continuar a pescaria aqui, apesar disso está boa, está rendendo. Bateu. Duas batidas, mas não ficou. Agora já era. Agora já era, não é que escapou do meu dedo, mas faz parte. Agora o que eu falo da galhada, olha ali, inconsequentemente acabou indo para ali, faz parte, acontece. E aí E aí E aí E aí E aí Ficou, ficou, ficou assim, ficou, achei que não tinha ficado, ficou, triquezinho, voltou, tá aí, tá aí, triquinho, robalhinho, olha aí, por um fiapinho também, escapou já, triquezinho, que tal aí, no ultralight, tá valendo, sempre, volta para a água, quero ver se pega um grandinho hoje, um grandinho nesse equipamento ia ser demais, opa, peguei aqui, triquezinho, triquezinho, eita, brabinho, peguei aqui nos pés, olha, parece para o vídeo pelo menos, vai lá vai, tá cheio de robalhinho aqui, tá crivado, aqui nos pés de novo, hein, deixa eu liberar mais linha aqui para cuidar bem a ponteira dessa vara que é fininha, peguei nos pés de novo, hein, aí robalo, estava vendo eles atacando, a briga que um peixinho desses pode nos proporcionar num material bem equilibrado, não tem igual, recomendo o ultralight para todos, vai, gente, acabei pegando um peixe bom aqui, não filmei, acabei pegando um robalhinho bom aqui, olha aí, e não filmei, melhorzinho esse, hein, oh, coisa linda, hein, que coisa linda, ah, não é que é tão bom assim, peguei pelo lado, por isso, peguei pelo lado, mas a briga pancada que fez já está valendo, ah, mas é um pouquinho maior que os outros sim, mesmo assim, é um pouquinho maior que os outros, peguei pelo lado, por isso que deu toda essa briga, achei que pronto, peguei o pevão, ah, mas é um dos maiores que eu peguei hoje, é um dos maiores que eu peguei hoje, aí, está bem gordinho, hein, está bem gordinho, bem saudável, vamos lá, obrigado, tá, peixe, volta aí para a tua água, troquei para a isca de fundo e engatei um, opa, bonito, hein, bonito roubá-lo, ah, botei um shedzinho de fundo, para encalhar ele aqui, filmei o acidente, está bem? não machucou? não, agora eu botei um shed, num giguzinho de 2 gramas, e no primeiro arremesso já deu resultado, olha aí, que tric bonito, hein, olha só que tricão bonito, é muito boa a pescaria do robalo, tudo bem, peixinho pequeno, mas Nutralight, olha, parece um pervasso, mas vai lá, vai para a água, peixe, e foi, se mandou, opa, 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 que pegão bonito, que pegão bonito, que pegada linda que deu, nossa, tricãozão bonito, opa, deixa eu levar para a areia aqui, para encalhar ele, esse eu quero mostrar, deixa eu te encalhar, aí, encalhei, o maior do dia, que coisa linda, que espetáculo de robalo, nossa, agora sim fez valer a pena, que espetáculo de robalo, olha isso, olha que peixe magnífico, que coisa linda isso, olha só, ainda mais, como eu falei antes, no material desses, faz a briga ficar sensacional, no material ultralight, varinha de 8 libras, que espetáculo de pescaria, que espetáculo, baita peixe, para esse equipamento aqui, já é um baita peixe, lindo robalo, e agora tirado algumas fotinhos, é claro, vamos lá soltar ele, vai lá, vai robalo, eita, não quer nem saber, se mandou, que coisa linda foi isso, espetacular, e agora eu optei por estar colocando esse plug aqui, esse plug aqui é famoso na pesca do robalo, uma isca um pouquinho maior, das quais eu estava utilizando antes, essa daqui é uma marine, e na 60, famosa isca, vou tentar selecionar o tamanho do peixe, tocando uma isca maior, vamos ver se vai dar certo, e aqui não tem mistério, só faço o arremesso, a isca parou lá no meio, e venho trabalhando recolhimento contínuo, dando toque de ponta de vara, posso dar uma paradinha também, dou aqui recolhimento contínuo, dois toques de ponta de vara, dou uma paradinha, uma chamadinha no peixe, uma chamadinha no robalo, ou então posso simplesmente, recolhimento contínuo, trabalhando a isca, dando toque de ponta de vara, para ela vir bem louquinha ali no fundo, isca de meia água, com ação floating, uma isca que se eu parar, ela vai boiar, um bom 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 bom, um bom bom, peixe bom aqui, peixe bom, Tomada de linha Peixe bom, peixe bonito Roubalão, roubalão, roubalão Roubalão, roubalão, roubalão O tamanho dele O tamanho dele Não me escapa Vou tentar encalhar ele ali Olha ali o tamanho Roubalão no ultralight Roubalão, roubalão, roubalão Vem cá, vem cá, quero te encalhar aqui Eu quero te encalhar Não me escapa Acho que está bem fisgado Acho que está bem fisgado Vem cá que eu vou te encalhar Vem cá que eu vou te encalhar aqui O tamanho do roubalo Olha o tamanho do roubalo E vocês não vão acreditar Olha aqui o tamanho do roubalo Deixa eu lavar ele aqui Vocês não vão acreditar numa coisa Olha só o tamanho desse peixe E ele está com um pedaço de rede Ele está com um pedaço de rede Que inclusive entrou aqui no corpo dele Ah, roubalo, fez bem Não tem ninguém ter vindo aqui Porque eu vou te livrar Desses pedaços de rede E vou te soltar Vamos ali que eu vou fazer um trabalho em ti Deixa eu respirar um pouco Calma, calma, calma Não estou com uma tesourinha Um pedaço de rede entrando aqui no corpo dele Olha só Fazendo um estrago aqui no bichinho Daqui saiu Isso já estava dentro do corpo dele Essa rede Ah, e acho que não ficou mais nada aí Vamos só conferir Calma, calma, calma Deixa eu só conferir se não ficou mais esse pedaço de rede aqui dentro de ti Que lindo roubalo, hein Acho que tirei tudo A rede já estava dentro do corpo dele, hein Lindo roubalo Lindo roubalo mesmo Vai lá, vai Vai para a água Vai, vai Vai sem rede agora, tá E toma cuidado com as outras Isso Vai lá, vai Olha ali que coisa linda, hein Olha lá que coisa linda e linda Que demais, que demais Foi embora E esse daqui era o pedaço de rede Que já estava dentro do corpo dele, hein Imagina quantos peixes que não estão nessa situação Não só roubalo Qualquer outro peixe Curvina, tainha, anchova, papaterra Enfim, peixe de água doce Alguma carpa, tilápia Traíra Que não estão nessa situação assim sofrendo Com algum pedaço de lixo Que foi deixado para trás E se o primeiro dia de exploração Foi de um único flechinha No dia seguinte eu ia achar um pontinho Onde só ia dar eles E na isca de superfície Para tudo ficar ainda melhor Aí Entrou Entrou e é bom Entrou e é bom Primeirinho já do dia, hein Primeirinho já do dia Roubalinho bonito Olha só Olha só Não trouxe o passaguá Vou botar aqui na grama Entrou o primeiro roubalinho Nutralight Pé vinha Olha aí, hein Shedzinho bem na boca Tá aí Olha só a coisinha mais bonita Que coisinha mais bonitinha Vai lá que tem muito a crescer ainda Vai De repente te vejo Quando tu tiver grandão, hein Ah, que incrível demais Oh, coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Que tomada de linha que deu, hein Isso que a fricção está bem apertada Roubalinho 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 Olha ali Já brilhou aqui Ah, tricão bonito, hein Roubalo bonito Vem cá, vem cá Roubalo Vem cá pra grama Isso Ah, roubalo bonito Coloquei um plugzinho Meia água agora Olha só Nutralight Esse daqui Deu um baita Do espetáculo, hein Deu um baita Do espetáculo Show esse daqui Tirado algumas fotos Com o roubalinho Precisei pegar um alicate ali Pra tirar ele Já aproveitei Tirei umas fotinhos também Vamos tocar pra água Vamos Vai lá, roubalinho Tu deu um show, hein Volta aí pro teu rio Volta Quando tu quiser Tá liberado Isso Oh, coisa linda, hein Agora acabei trocando a isca Pra um camarão Camarãozinho artificial De 5 centímetros apenas Num jig de 2 gramas Como aqui é um lugar Que tem bastante estrutura Eu não posso deixar ele tocar o fundo Tá Eu faço o arremesso Caiu ali Deixo dar uma afundadinha E venho gigando com ele Na meia água Apenas esse trabalhinho aqui Não deixo ele no fundo Fico trabalhando ele Na meia água Dando uns toques de ponta de vara E recolhendo Geralmente um Ou dois toques De ponta de vara Ou bateu 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 Bonito Bateu bonito, hein Bateu bonito Triquinho Triquezinho Olha ali Olha aqui Triquinho Vem cá, vem cá, vem cá Opa Vem cá roubá-lo Que coisa mais bonitinha E no camarão Da chumbada oficial Num jig head De 2 gramas Também Da chumbada oficial Camarão De 5 centímetros Olha só Que espetáculo, hein Dá pra usar Tanto no ultralight Quanto numa pescaria Um pouquinho mais pesada Em dias que o peixe só tá querendo esca pequena Volta aí pro teu rio E foi Se mandou Já vem pulando, hein Esse eu vou trazer aqui pra nós Bonito Bonito Pra grama Pula na grama Olha aí O shadzinho está na boca Bonito Pévinha, hein Bonito Pévinha Bem fisgado Que roubalhinho bonitinho Vamos lá Bichinho Vai lá Vai crescer Opa Pegou, hein Pegou 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 mais um É Pévinha Lindo Lindo Pévinha Lindo Pévinha Vem cá Vem Pévinha Eu vou tirar aqui mesmo Vai lá Vai Volta E agora andando aqui pelo meio do mato Eu vou ver se eu encontro Algum lugarzinho Com uma água mais paradinha Pra bater uma isca de superfície No material tralite Bater um stickzinho Aqui Aqui tá promissor, hein Aqui tá bonito Aqui tá bem bonito Vamos lá O que é que é que é que tá seguindo aqui Roubalhinho Roubalhinho na superfície Roubalhinho na superfície Não estica, hein E olha Eu acho que é um flechinha Eu acho que é um flechinha Roubalhinho na superfície Não tem Não tem igual Eu tava vendo Os botezinhos Seguindo a isca E aqui Só falta o flecha dos sonhos Flechinha pequenininho Já tem Só falta o flecha dos sonhos O que é que eu peguei? Roubalhinho? Roubalhinho? Acho que é roubalho, hein Acho que é roubalho Roubalhinho Flecha Parece um flechinha Parece um flechinha grande, hein Parece um flechinha Não Flechinha pequeno Mas se tem o pequeno Com certeza vai ter o grande também Calma, roubalhinho Tá bonito demais Quero te mostrar Olha só, hein Olha só o flecha Se tem o pequenininho Tem que ter o grande por aí também, hein Bonito flechinha Bonito flechinha Tão aumentando Não é o flechão ainda Mas eles estão aumentando Bonito Volta pra água Volta pra água Que tu tem muito 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 a crescer Vai lá Te vira daí Veio pequeno Veio pequeninho Tem os grandes também Mas veio pequeninho Esse daqui Esse daqui é um pevinho Os grandes não estão querendo as caras Não adianta Olha o tamanho, hein Quase o tamanho da isca Peguei Peguei Traíra Nutralight Parece ser traíra Aham Parece ser traíra Aham Trairinha Trairinha Nutralight Ah, escapou aqui Escapou aqui Era trairinha Aqui eu tenho que me abaixar Para fazer o arremesso Tenho que me acocar Para dar o arremesso Porque atrás de mim Tem uma árvore Aí pegou Pegou O que que é? Roubá-lo? Traíra? O que que é? O que que é? Mini flecha Já sai fácil Mini robalhinho flecha Tá aí, hein Pegou Pegou Não tinha pego E pegou O que que é? Mais um filhote flecha Mais um filhote de flecha Caiu aqui Calma, deixa eu te mostrar Eu quero flechão Olha só Só os flechinhas Eu quero aquele grandalhão Volta para a água Aí Entrou Entrou, entrou Entrou Eu acho que é mais bonitinho Eu acho que é mais bonitinho Tá aumentando o tamanho Tá aumentando o tamanho Claro que ainda não é aquele flechão Vocês tem muito ainda para crescer Seus flechinhas Que peixinho bonito Tá aumentando o padrãozinho O ponto foi bacana E trouxe os pequenos flechas em quantidade Mas foi no fim da pescaria Quando eu voltei no lugar Onde a pescaria começou Que o maior de todos eles apareceu Bom, peixinho bom aqui Flecha Acho que é um flechinha Um flechinha Tá aumentando Tá aumentando Acho que é um flechinha Estão crescendo Estão crescendo Ainda não é o meu flechão Mas Acho que é o maior Que eu já peguei até o momento Camarãozinho chumbado oficial Ah, é sim Meu maior flechinha Olha só Meu maior flechinha Mas calma que eu vou pegar Alguns maiores Calma que eu pretendo trazer Alguns muito maiores Lindo peixe E óbvio que fui tirar Umas fotinhos E agora Vamos para a soltura do flechote Flechote juvenil Quando tu quiser meu Tá só mordendo meu dedo Isso Coisa linda Volta lá para o teu rio Peixe lindo Volta Isso Se você gostou desse vídeo Cogite se inscrever no canal Para acompanhar os próximos episódios Eu também vou deixar aqui na tela Um QR Code Para você conhecer O Fishing Life Club Uma comunidade que desenvolvemos Especialmente para pescadores Onde você terá acesso a aulas Que vão desenvolver As suas habilidades de pesca E também previsões Para pescar em determinadas regiões Além de poder interagir comigo Junto com outros pescadores E receber notícias Das minhas pescarias Em tempo real O link está também No primeiro comentário fixado Valeu turma E até breves pescarias E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo